Mas ela será a sua moça. Ele vai escolher a Alcântara. É? Ela é perfeita. Como é que é? Você não pode tá brincando. Por que é? Você não chega ali garoto mesmo? Mas que sorte, você viu? O nome é bom de garoto. Eu me casar com o parado? Isso nunca! O que você quer dizer com o parado? Você menino sem roupa, seu parado! Ora, dá um tempo. Eu tava no banho primeiro, tá bom? Você é um parado que fica empiando, mulher. Estou mandando banho. Eu não quero mais deixar de mim. Eu também não faço nenhuma questão. Tchau! Aonde você vai, filho? Eu vou voltar pra China. Eu sei que eu vou encontrar um meio de voltar a ter um corpo normal. Mas tem um tempo tão noivado. Sabe de uma coisa? Eu luparei que você deu uma boa olhada em mim também. E pra mim não tem nenhuma novidade ver uma garota pelada. Eu já me acostumei a olhar pra mim muitas vezes. E posso dizer que as minhas curvas são melhores que as suas. Eu também não tivemos que achar um tempo... É uma garota pelada. Eu não-eu 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 não. Eu já vou trabalhar com plenada. Eu não sou uma garota pelada. Eu não estou indo para muito mais porque as suas espéras. Eu não estou indo para poder voltar para poder voltar para mim. Obrigado.